O meu dinheiro é compreender tudo O jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração é uma folha querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza, é vice também E gostar de outro com toda pobreza E o meu dinheiro não tem, não me tem Cachaça! Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador O encanto é organizado Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro Que nem tudo você pode comprar O amor quando é verdadeiro Ele é graça pra quem sabe amar No amor, há momentos em que temos que olhar Um para o outro e dizer Vecida! Sente aqui comigo no seu par E vamos começar Na hora de abrir O jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixa a graça lá Chutei para uma barra do corpo Porque você não olha no seu salão Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Nem sua vontade é de nós E esse rapazado Você só vai com a mança Dona Cônia Vai com os caras A hora do jantar E esse jantar Não tem novelas e nem liga o som Se não tem nada bom Que sabe o espaço Um abraço, amigo É do chumbeira lá de mim Você se esqueceu Dentro dessa casa eu assisto Que em dois dias Eu estou contigo Por isso exige uma explicação Que sou eu que me incomoda Pra me fazer feliz Desde o que pude Mas não me incomoda Nem que se mude Você que vai tomar decisão Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou adentrando Agora, Tonho Alô, passando a Coríntia E se calma de uma vez Com esse pedido Também você precisa usar a Coríntia Pra enxergar o marido Sem campeão Vamos lá, minha calça agora Vamos lá, minha calça agora